Música Salve galera, aqui quem fala é o Kaique Vieira Fala meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal e no canal do João Galera, seguinte, a gente está aqui numa arena Pokémon Onde tem diversas Lucky Block Pixelmon espalhadas pelo chão Tem Lucky Block da sorte e tem Lucky Block do azar Vai funcionar da seguinte forma Eu e o João vai ter que abrir essas Lucky Blocks aqui Capturar os Pokémons e batalhar no final, galera Aqui dentro desse baú, a gente tem 64 Master Balls, comida, espada e picareta Vocês devem estar me perguntando, por que tem espada e por que tem picareta? João, o que vai rolar no meio desse negócio aqui, velho? Isso aqui, ó, mano Não, 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 não me bota, não Vou com calma, só pegar de leve agora no começo Tá bom, vou pegar meus itens aqui, peguei meus itens Pega os seus itens aí, João Beleza João, vamos começar esse bagulho Bora começar esse aqui, eu quero arregaçar você logo Mano, eu vou ganhar isso aqui, João Ó, quem que vai ganhar? Ô, Kaique, sai fora Não, calma aí, ó, eu não falei pra você começar já, bichão Não, meu Deus, ele foi lá pra cima, Kaique Safado? Ô, Kaique, falou, mano Vem aqui, bichão Vem aqui, é? É o Lugia? É, é, sai Vem aí, Lugia, vem aqui Ah, bichão Sai embora, é meu Lugia, ô seu safado Não, 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 não Ô, Kaique, Kaique, eu vou morrer, Kaique Pega leve aí Pega leve, Kaique Eu quero, eu quero Lugia Não, o Lugia é meu, o Lugia é meu Mano Desce, bichão Desce, menino Desce, menino Desce Peguei Como você pegou? Eu tremei pra cá Nossa, filho da mãe, velho Eu falei que... Opa, esse negócio é bom! O que? Segredo, ué! Nidoking, velho! O bom é que você pode capturar todos os Pokémon aqui, porque Lucky Block é o que tem... Meu Deus, é um templo. Opa, vem um templo aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Kaique, não, não, não. Mano, eu tô embaixo do templo, velho! Não, não, não. Desce, desce. Ah, é um Lug, pode ficar com isso aí, pode ficar, pode ficar. Eu sou legal, vou deixar. Hum, esse ataque é bom. Mano, errei duas Master Balls, velho. Pior que enquanto você tá aí, Kaique, eu tô ganhando os negócios do bom aqui. Meu Deus do céu. Eu retiro que eu falei que eu tava ganhando os negócios do bom. Tá, já tô com um Lug aqui, beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Deixa eu quebrar essa... Não. O pior é que vem esses templos e fode tudo. Eles tiram todas as Pixel Monlook que estavam aqui perto. Ah, mano, eu tô monstro. Eu tô monstro, sério. Ah, não, velho. Esse aqui é bom. Eu sei que esse aqui é bom. Pega. Beleza. Sim, sim, eu sei. Ah, veio um negócio do bom aqui, Kaique. Acho que agora você não me... Kaique, você tá muito ferrado, mano. Não é Pokémon que vai fazer ganhar esse aqui, não. Nossa, veio um lendário aí. Veio outro Lugia, veio outro Lugia. Ah, o Lugia tá vindo a roupa. Meu Deus. Kaique, sai fora! Kaique, chega aqui, eu vou... Mano. Filho da mãe! Kaique, seu safado! Seu safado, sai meu Pokémon, mano. Quem pegou? Ah, não! Você não roubou meu Raikwaza, não! Ô, seu filho é da mãe! Roubei o Raikwaza! Ah, Raikwaza é meu! Não, Kaique. Não, Kaique, você tá ferrado, mano. É sério. Mano, eu tô capturando tudo que vier pela minha frente aqui. Você tá roubando meus Pokémon, seu safado. Você não pode. Ai... E só vem tempo pra mim. Eu tô perdendo tempo nisso aqui, Kaique. Não vale, não. Não vale, não. Tá errado isso aqui. O Kaique, certeza, que só colocou as Pixelmon de sorte lá. Mico, Jão. Não, não tá com você, não. Você tá roubando. Você tá... Olha isso! Tô pegando tudo que tá vindo pela minha frente. Olha quantos Lug eu tenho! Vou fazer uma coleção de Lug. Ai, eu quero! Eu quero Tiranitar! Eu quero Tiranitar! Magmortar! Ah, não, véi. Ai, eu tô aqui pegando Pokémon, Kaique. Para de abrir as coisas. Beleza, peguei. Mano, o que tá vindo na minha frente, véi. Você não tá ligado, que eu vou depois selecionar todos os meus Pokémons. Olha lá, eu capturei. Magmortar! Electra Vardy! Tiranitar! Não, o que que é o mais engraçado é que eu já peguei uns quatro templos, Kaique. Tá muito chato isso aqui. Tempo não veio nenhum. Ah, mano. Só eu sei que tá com essa sorte aí. Eu não tô. Tô me ferrando muito hard nisso aqui. Mas tem não é bom. Ah, não. Esses Pokémon é... Tempo! Ferrou. Agora é só deles, ó. Beleza, beleza. Peguei, peguei. Kaique, você spawnou um templo, quase você bugou meu Pokémon. Nossa, devia ter bugado. Ha! Bele... Eu... Velho, você tá muito ferrado, Kaique. Por quê? Eu tô monstro. Você tá monstro? Você não sabe o que que eu peguei aqui. Só de coisa, você não sabe o que que eu peguei. Ai! 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 Meu Deus, eu sei que esse barulho é bom. Doce, Kaique! Doce? Cadê? Cadê o Kaique? Cadê? Eu não tô indo roubar. Eu tô indo aí compartilhar, não é? Dividir amizade. Opa! Tem um aqui no chão. Falou, Kaique. Kaique, valeu pelos docinhos, mano. Depois eu vou upar meu Mewtwo aqui. Eu posso upar meu Mewtwo. Pode upar. Eu posso upar meu Mewtwo? Quantos docinhos você tem? Quantos docinhos? Eu peguei três só. Eu fui bonzinho. Só peguei o que tava no chão. Eu tenho vinte e três, tá bom, João? Não. Isso aí tá errado. Quantos Luger você tem? Kaique, eu tenho uma Lucky... Ah, você tá com espaço. Você tá com espaço. Eu tenho... Eu tô em uma Lucky Sword, Kaique. Falou. O Kaique, quantos Luger você tem aí? Eu tenho... Eu não sei, mano. Preciso olhar no computadorzinho depois. Eu tô com três Luger. Ah, danada. Mano, só veio... Meu Deus do céu. Ah, Tempo de novo, mano. Eu desisto disso aqui. Mano, eu odeio Tempo. Juro por Deus, eu odeio. Não, Tempo é a coisa mais irritante que tem nesse Pixelmon. Pior... Nem pra você nascer... Tipo, você buga nisso aqui e não consegue fazer nada. Você fica parado, meia hora. Meu Deus do céu. Eu tô muito sortudo nisso aqui, Kaique. Ah, eu... Ah, João, para, velho. Pior que eu não tô conseguindo acertar ele. Ele bugou lá em cima. Calma aí, amigão. Desce aqui. Deixa eu ir dar um... Ai, Mewtwo! 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 Ô, Kaique, meu Rayquaza tá voando aqui. Fala e manda ele descer. Eu também tenho um Rayquaza. Eu tenho dois se eu capturar esse aqui. Porque ele tá voando. Um bicho chato. Meu Deus, cadê ele? Ele vai descer... Você não vai descer aí embaixo, não, né? João, eu abri outro templo, mano. Esse bagulho dele tá me irritando demais. Esse... O Rayquaza tá de tiração comigo. Eu vou roubar ele. Provavelmente você vai pegar ele, porque eu não tô conseguindo acertar. Acertei. Acertei aqui de cima. Agora já era, Kaique. Você tá muito ferrado. Como vocês podem ver aqui, o mapa tá tudo cheio de templo. Tá tudo cheio de coisa. A gente tem um campo de batalha ali em cima, que não vai interferir em nada, tá ligado? Sim, sim. Então tá suave. Meu Deus do céu. Tá favorável pra nós. Outro templo! Ah, não. Só tá vindo templo nisso aqui. Tá errado isso aqui, Kaique. Ai! Olha ali em cima. Dá uma olhada ali em cima. Dá uma olhada ali em cima. Olha o tanto de templo que tem naquilo ali. Olha o tanto de templo que tem naquilo ali em cima. Eu nem ouvi, nem vi, mano. Não, olha ali, olha ali. Eu fui lá pra cima, porque você tava aqui embaixo, me enchendo o saco. E olha os templos que spawnou. Eu tô com muitas armas e só pode. Nossa, não era você que tava com sorte? Que não sei o quê? Que você era monstrão? Isso aí é tudo questão de psicológico, porque... Olha lá, você spawnou mais um lendário agora. Tá chovendo lendário aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, Kaique. Ah, mano, você deve tá cheio dos lendários. Eu tô fraquinho aqui, mano. Meu Deus do céu, explodiu tudo isso aqui. Opa, um glastoise é bom. O que é isso? Deixa eu dar uma olhada pro aljão. O Kaique. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou te emprestar uns lendários. Porque eu não sei. Ah, isso aqui é isso. Circune eu quero. Ah, não. Não queria falar nada não, mas eu peguei um dos cachorrinhos também. Nossa, esse aí é osso, velho. Cachorrinho é foda. Eu peguei um ente. Outro Rayquaza. Vem aqui. Vem aqui, bichão. Vem. O negócio vai ser Luger contra Rayquaza, porque eu tenho três Luger aqui. Desce, bichão. Desce. Vem, menino e lindinho. Seu lindinho. Eu consegui pegar ele de primeira. Ai, meu Deus, João. Não, não, não. Tá errado. Eu tô perdendo muito tempo nesses... Muito tempo? Tô perdendo muito tempo nesses... E eu sou uma slime pra ajudar. Esse aqui eu quero também. Morri. Beleza. Cadê o Kaique? Deixa eu dar um alô pro Kaique. Kaique, você tá brincando muito bem. Lucario! 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 Ah, pode ficar com seu Lucarinho aí. Eu mato ele fácil. Magmortário eu já tenho. Beleza. Tá, João. Tô terminando o tempo, hein, mano. E aí, Kaique? Você tá aqui na água? Meu Deus. Pega meu tempo aí. Ih! Hugo! Galera! Eu spamei o tempo que o bagulho travou tudo aqui. Engraçado que isso aqui era... Era pra ser uma pokebola. Meu Deus. E agora tá esses 500 templos aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Eu nem consigo mais ver o Kaique. Ah, mano. Cê é louco. Tem muito, muito... Tem templo até aqui em cima, vô. Ai, meu Deus do céu. João, você não tá ligado o Pokémon que eu capturei agora? Vou, vou. Cê viu aí? Vi, vi, vi. Rorrou pesadão, bichão. Eu tô tentando pelas... Meu Deus do céu. Eu acho que o Kaique fez derrubar pra inverter a sorte pro lado dele. Porque não tá dando certo isso aqui, não. Ai, deixa eu ver o que é isso. Engraçado que eu tô aqui em cima desse muro, porque embaixo eu sei que já tá chato ficar aí. Não tá não. Sabe por quê? Por quê? Tem as Pokébolas da água. Ah, tem as... Outra Entei? Outra Entei? Que isso? Entei? Aham. Outra! Como assim? Ah, é um Kaiogre, João. O que é isso, João? Ah, tá. Eu também tenho aqui. Tá de boa essa... Meu Deus. Só porque eu falei que tá de boa o que que aparece? Um tempo. Um tempo. Tá, João. É... Deixa eu ver aqui. Tá. A gente vai abrir mais umas... Algumas Lucky Blocks aqui. A gente já vai pro PCzinho. Você vai configurar. Você vai fazer suas táticas. Eu vou fazer as minhas. Tá. E a gente vai partir pro duelo, hein, mano? Pro duelo. 1v1. Eu, você. Melhor de 3. 1v1. Melhor de 3 no bagulho extra. E... Olha! Sabe o famoso tiranitar, Kaique? Eu tenho. Você tem? Eu acho que eu tenho. Então eu vou pegar um aqui pra mim, porque... Sabe... Mano, você tá ligado, João. Você tá ferrado que você sabe que eu tenho o bagulho louco aqui, né? Eu também tenho todos que você tem, Kaique. Mas você tem doce raro? Tem... O quê? Ah, é verdade. Você tem... Meu Deus do céu. Ferrou. Saiba brincar, Kaique. Você não quer troca... Você quer ver o Mewtwo matando todos os seus pokémons? Você não quer dar uma trocada aí e tal? Assim, a gente pode conversar e tal. Eu posso te dar uns Lug aqui. Tem sobrando. Não, eu tenho Lug. Eu não preciso de Lug. Tem de monte. Mano, esses... Mano, eu vou pegar esses Charizard. Ele tá... Level 49, João. Sabe isso? Ah, só faltam umas cana-de-açúcar, velho. Ah, outro tempo, velho. Outro tempo, mano. Não tá tirando. Ah, faltou cana-de-açúcar. Engraçado que no mapa aqui tem cana-de-açúcar, Kaique. Tá, acabou o tempo, João. Agora vamos lá. Acabou o tempo? Tá, então... Acabou o tempo. Agora vamos atrás dos nossos pokémons aí. Faz sua tática aqui que eu vou fazer a minha, tio. Calma aí. Deixa eu pegar meu... Parece uma pokebola. Tá, calma aí, João. Deixa eu fazer os bagulhetes aqui. Eu vou fazer minha tática agora, João. Faz sua tática aí e vamos que vamos lá. Tá, eu preciso craftar uns negócios aqui, Kaique. Não, craftar nada. Ué, calma. Eu tô fazendo minhas táticas. Não, não. Que tática o quê, bicho? Ué, você não falou que era pra cada um fazer suas táticas? Não, mas é os seus pokémons. Você tem que ir atrás dos pokémons. Então, então. Tô indo atrás dos meus pokémons. Tô fazendo uns docinhos aqui, uns negócios da hora. Não, não, João. O quê? Aí, ó. Agora eu tô com um novo docinho. Tá bom. Fica com um novo docinho contra os meus vinte e poucos. O quê? Ô, Kaique. Cadê o Kaique? Ô, Kaique. Deixa eu ver. Vamos conversar aí, Kaique. Eu tenho uns blocos aqui. Meu Mewtwo aqui. Cadê meu Mewtwo? Tá? Eu não vou falar dos pokémons que eu vou pegar, né? Ah, tem um PCzinho aqui. Deixa eu ir lá no PC logo, porque eu tô perdendo tempo nisso aqui. Ó, é o pokémon que vier no 3, 2, 1. Demorou? Demorou, então. Vai. Calma aí, calma. 1, 2, 3 e... Vai. Não pode mudar. Tá. Calma aí, deixa eu jogar no Raulano. Beleza. Beleza. Vamos ver. O pior é que eu não sei o quê que seria o mais efic... Vai, João Raulano. Não pode demorar. Você ataca o bagulho e faz, velho. Não, eu tô testando. Meu Deus do céu. Seu tiranitar não vai dar pra nada aí, ó. Seu tiranitar não vai dar pra nada. Deu ruim. Esse tiranitar aí. Deu ruim nisso aqui. Esse tiranitar aí. Ah, você trocou pro Mewtwo? Não. Calma aí, calma aí. Pokémon. Ah, você deixou seu Raulano quase dormindo. Ih, nossa. Meu Deus do céu. Ah, eu fiz cocô. Eu não acredito que eu fiz um negócio, Kaique. Mano. Eu esqueci de colocar uns negócios... Opa! Opa, opa, opa. Hum, Kaique. Eu ferrei, velho. Mano, não sei o que eu vou fazer agora. Calma. Vem, Kaique. Vem pro meu Mewtwo. Você tá achando que seu Mewtwo... Hum, calma aí. Deixa eu ver. Vai sim demorar, mano. Você tem que atacar outra agulha disso aí, mano. Tá, calma aí. Eu tô atacando. Oh, esse aqui tá dando dano. Kaique, para de... Acho que tem um Mewtwo mais forte aqui, hein? Tem uns ataques bons. Eu acho que tem um Mewtwo melhor. Eu falei que esse meu Mewtwo tava bom? Você não acreditou? Da recover, da recover, da recover, da recover. Acabou meu ataque. Se ferrou. Agora eu vou matar seu Mewtwo. Tchau, Mewtwo. Vai pro saco, Mewtwo. Kaique, eu também tenho a mesma coisa que você. Ah, você tem recover? Fica da mãe, mano. Agora a gente vai ficar nisso aqui. Vai ficar nisso aqui, mano. Vão ficar nisso pra sempre, então. Meu Mewtwo caiu lá embaixo. Vou matar seu Mewtwo, velho. Meu Mewtwo vai pro saco agora. Hum, beleza. Vai. Opa. Kaique, diz tchau. Ah, você não deu recover não, Kaique. Tchau. Seu recover... Não, eu tenho recover aqui bastante ainda. Acho que você gastou os seus. Como assim? Eu tô usando recover e quem tá apanhando é você. Não sei. Tá. Se eu não matar agora, vai acabar meus ataques. Eu só tenho mais dois ataques. Caique. Acabou. Meu Mewtwo não serve mais pra nada. Só pra dar recover. Então, calma aí. Calma aí. Eu só posso ficar dando recover com isso aqui. Quantos recover você tem? Vai acabar. Tá. Eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho mais três. Já era então, João. Seu Mewtwo vai pro saco. Tá. Deixa o Kaique matar logo esse meu Mewtwo, porque não vai ter nada que eu possa fazer com isso aqui. Acabou meus recover. Tá. Já era. Agora você vai tomar um pau. Agora só você ataque eu não posso fazer nada. E pior que você tá apanhando e eu não tô fazendo nada. É, eu não tô entendendo. É meus ataques que tá bugado, velho. Não sei, calma aí. Matei. Matei. Esse aqui. Tá. Eu vou... Jogou o Tiranitar? Joguei o Tiranitar. Quer ver? Ele vai ser safadinha e vai trocar também. Morreu. Morri. Tá, beleza. Deixa eu colocar... Hum, Moltres. Eu acho que meu Tiranitar também é efetivo contra esse Moltres, hein. Será? Tô achando que é. Você acha? Eu acho. Quer ver ele morrer agora? Foi pro saco. Como assim ele tá regenerando vida? Tem recover isso aí também? Sério que o Moltres tem recover? Ó. Você tá ferrado, ó. Vamos lá, Moltres. Deixa eu... É um Luger? Você colocou um Luger? Coloquei. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Pior que eu esqueci de recuperar meu Pokémon e ele tá sem... Nossa! Então. Então, Kaique. Eu queria lhe informar... Que Luger é esse? É um Luger que tem ataque de água, Kaique. Você tá ferrado, mano. Meu... Sério. Esse meu Luger tá muito bom. Tô, não. Calma aí. Só tacar um... Ah, não. Suicone é de água. Eu esqueci disso. Tá, calma. Tá, calma. Mata ele, Suicone. Vai. Você sabe que eu ainda tenho muito mais Pokémon ainda, né, Kaique? Meu Deus do céu. Tô vendo... Calma aí. Morreu o Luger. Não, não vai morrer. Morreu. Morreu o Luger. Hummm... Vai, João. Vai, João. Vai, quase. Vai, quase. Já foi. Foi pro saco. Vamos ver o que o Kaique vai mandar agora. Esse Luger também vai pro saco, ó. Eu acho que esse ataque é bom. Opa. Assim que a gente vai descobrindo, Kaique, o negócio é mais embaixo comigo. Eu falei que... Kaique, tchau. Desculpa. Desculpa. Tchau. Você ganhou a primeira, velho. Easy, Kaique. Você não quer trocar seu time, não? Vou trocar meu time. Vai trocar seu time? E eu vou colocar os... Eu vou colocar umas coisas que eu esqueci de colocar nos meus Pokémon. O que... O que que é isso aí? Kaique, você tá roubando? Vem, menino. Vai. Vamos. Tá, vamos. Vai, bora aí. Tá. Ah, você jogou esse Raikwaza aí? Não, eu joguei... Ah, você tá vendo muito Raikwaza aqui. Você tá com medo do Tiranitar, quer dizer. Ah, ele jogou um Kaiogra dessa vez. Vamos ver se o Kaiogra aguenta o meu... O meu Tiranitar. Eu... Nossa! O que que foi isso? Nossa! Meu Kaiogra... Meu Deus do céu, velho. Meu Kaiogra é monstro, velho. Eu tô vendo que eu tô ferrado com isso aí. O quê, Kaique? Pokémon? Não, não. Ih! Ih! Já tá indo pro saco, já! O Mewtwo é esse, velho? É. O meu Mewtwo... Kaique. Saiba brincar, Kaique. Eu vou paralisar seu ataque, mano. Você tá ferrado. Ah, você trocou? Troquei. Sem Raikwaza aí não vai dar pra nada. Meu Deus do céu. Tá dando muita... Ah, eu acho que esse ataque vai dar dano. Meu Deus do céu. Toma. Ah! Quando eu achei o ataque... Tchau, Raikwaza. Hum... O negócio é esse aqui, ó. Vai! Bora! Bora! Hum... Ó, o negócio é o seguinte, Kaique. Eu já entendi, ó. Agora... Vem pra vala. Vem pra vala. Nossa! Que porra... Que negócio é esse, velho? Ataque de água, Kaique. No Pokémon de fogo. Ataque de água? Hum... Deixa eu ver aqui. Tá. Vem, meninão. Vem, meninão. Hum... Esse Lug aí... Esse Lug aí não vai dar pra nada contra o meu Mewtwo. Vai dar pra nada contra o meu Mewtwo. Tchau. Beleza, foi. Eu tô vendo que eu vou perder isso aqui. Vai, time. Hum... Deixa eu ver. Vamos ver se o meu Entei aguenta esse Mewtwo. Hum... Kaique, pega leve. Meu Deus do céu, eu tô ficando com medo, Kaique. Ah, ele trocou. Ah, o Kaique agora tá jogando a esperteza, safado. Vem, vem. Vamos ver se aguenta meu Mewtwo. Nossa! Meu Mewtwo é muito forte. Meu Mewtwo tá muito forte. Daí ele pega e troca pra um Tiranitar. Cadê a amizade nisso aqui, Kaique? Ah, ro-ro-ro. Sim, ro-ro-ro. Ah, eu usei um ataque errado. Eu vou tentar um bagulho aqui, mano. Que vai ser... Puta, matou. Caraca, velho. Matou, mano. Eu... Sabe o que que eu acho? Que esse meu ro-ro-ro também tá bom. Eu tinha um ro-ro, eu nem gastei, nem ouvi. Esse meu ro-ro, ele tá com uns ataques muito bons. Agora que eu tô vendo. E pior que eu acho que seu Mewtwo vai pro saco. Não, não foi. Posso? E pior que acabou meus ataques. Vai, João. Vai, João. Já era. Seu Mewtwo já era. Tomei um pau. Não. Já foi pro saco. Eu ganhei um negócio do bom. Você tá ferrado. Vai, João. Eu não vou poder trocar por isso aqui. Eu não posso trocar. Quero trocar. Troquei. Kaique. Ah, não deu. Ah... Ah, eu tinha conseguido o recover. Já foi. Já foi. Só falta mais um. Só falta seu Mewtwo. Não. Isso aqui eu tenho que trocar. Isso aqui eu não aguento, não. Vai, vai. Vai nele. Vai, vai. Não, Tiranitar. Não, Tiranitar. Só mais você. Foi. Beleza. Só mais um ataque. Só mais um ataque. Vamos ver se esse aqui vai. Já era. Meu Deus. Ele recuperou. Descobriu um ataque delícia aqui. Meu Deus. Foi pro saco. Descobriu um ataque delícia. Vamos ver se esse aqui. Vai. Psique neles. Vai, Mewtwo. Kaique. Você ainda tem seu Mewtwo, não tem? Calma aí, mano. Tô vendo esse ataque aqui, velho. O quê? Não fica vendo ataque demais, não. Ataque é o que tem. Que tá tudo certo. Foi. Ganhei. Nossa, eu perdi. E foi easy, Kaique. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, galera. Já não conseguiu ganhar. No próximo, ele vai ver o que ele merece. Viu, galerinha? Então é isso. Se você gostou, já deixa aquele like. E aquele comentário aí no meu vídeo e no vídeo do Jão. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo e fui! Tchau, tchau!